O tema do saber direito é a circulação internacional de pessoas. Quem apresenta as aulas é o mestre em Direito Internacional, Rui Badaró. Ele fala sobre os movimentos migratórios, passaporte, visto, turismo e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, na aula de hoje trabalharemos os documentos de viagem, passaportes e vistos. Qual a importância deste documento para o exercício da liberdade de circulação de pessoas? Qual a importância da obtenção dos vistos para o exercício da liberdade de circulação de pessoas? Para além destas duas perguntas, é imprescindível observar que nos dias de hoje, na atualidade, tanto o passaporte quanto a autorização para viajar, os vistos, portanto, são imprescindíveis para o exercício da liberdade de circulação internacional de pessoas. notem que o passaporte, tal qual nós o conhecemos nos dias de hoje, se trata de um documento de viagem, um documento que, via de regra, identifica o nacional de um Estado. um ato administrativo enunciativo. Mas, ao identificar o nacional, não o faz de forma conclusiva, porque alguns Estados também concedem esse documento, o passaporte, para estrangeiros. O Brasil é um deles. Oportunamente, verificaremos o decreto 5978, de dezembro de 2006, que versa sobre o assunto. Historicamente, historicamente, passaporte e vistos não são algo novo. Seus respectivos embriões e sua origem remontam à época dos romanos. Aliás, com a devida liberdade poética, gosto de me lembrar de mais um filme. A última versão do filme do Rei Arthur, aquela em que o Rei Arthur é interpretado pelo ator Clive Owen, e, em tese, seria o Artórios Castos. Pois bem, no começo do filme, e eu, com a devida vênia e liberdade poética, não estou preocupado com as minúcias da história, ou se, efetivamente, o que é evidenciado no filme ocorreu, mas conta o filme que cavaleiros sármatas da região da Europa Oriental haviam se embrenhado, se encontrado com os romanos, e, em algum momento, em algumas batalhas, eles acabaram por prestar serviços para o Império Romano. E os sármatas foram deslocados de seu território na Europa Oriental para a ilha da Inglaterra. E, lá, inclusive, acompanharam a construção acompanharam a construção das muralhas de Adriano e passaram a zelar por ela. E os anos se passaram e eles sempre tiveram a expectativa de, concluído a prestação de um serviço justo para o Império Romano, para o Império Romano, eles receberiam um documento que permitiria a circulação deles, dos herdeiros, dos primeiros cavaleiros sármatas que estavam lá na Inglaterra, voltar para seu território. De toda essa história que eu acabei de contar, se ocorreu ou não ocorreu, é irrelevante. Mas o que nos interessa especificamente é que esse documento, e ele, sim, era comum, a prática de entrega desse documento para povos que pertenciam ao Império Romano, era comum, sim, são, representam o respectivo embrião, indício de um passaporte, porque identificava essa pessoa, se era estrangeiro, se era cidadão livre, se era cidadão romano, e autorizava, olha o visto aí, ele a circular pelo território, pelas estradas, pelo território do Império Romano. Então, aí encontra-se o embrião do passaporte e dos vistos, tal qual nós os conhecemos nos dias de hoje. Dando continuidade, nós também podemos observar que ao longo da história, entre os séculos dos séculos dezessete, mil seiscentos e um a mil setecentos, século dezoito, mil setecentos e um a mil e oitocentos, o passaporte e os vistos, para além, o primeiro, para além de identificar a pessoa como vinculada a um determinado estado, e o visto como uma forma de autorização para que a pessoa tivesse a expectativa de circular nesse outro estado, serviram, ora, como instrumento de repressão, ora, como instrumento de facilitação da liberdade de circulação de pessoas. explico, ora, como instrumento de repressão, quando não havia a concessão do visto, sem o visto, praticamente, você não conseguia viajar para o destino almejado, destino desejado, já, como instrumento de facilitação, já, como instrumento de facilitação, tanto o passaporte quanto o visto deveriam ter as suas formalidades diminuídas ao máximo. Na aula passada, eu elenquei alguns instrumentos normativos e algumas posturas no seio da sociedade internacional que visavam a abolição das formalidades fronteiristas, a abolição dos passaportes, a abolição dos vistos, por óbvio que, por um determinado período de tempo, pode até ter funcionado na Espanha, no Império Austro-Húngaro e em alguns outros países europeus. Mas, o fato é que as formalidades fronteiriças passaram a ser enrijecidas com o término da Primeira Guerra Mundial e essas formalidades, a apresentação do passaporte e a obtenção do visto para circular se tornou bastante comum. Ao longo desta aula, nós estudaremos especificamente a importância do passaporte e a importância dos vistos para a circulação internacional de pessoas. Assim, o passaporte pode ser definido claramente como um documento administrativo enunciativo que identifica o nacional de um Estado de forma não conclusiva e permite-lhe viajar para outro Estado, bem como designa o portador como alguém apto a receber proteção diplomática e bons ofícios dos funcionários diplomáticos e consulares da autoridade emitente que emite o passaporte. De outro lado, os vistos representam a autorização de viagem para o destino. não implica em obrigatoriedade de garantir a entrada do nacional de um Estado em outro, mas, tão somente, uma perspectiva de entrada. Significa que, após preencher os requisitos estipulados por um Estado, concede-lhe a autorização para viajar para ele, não significando que, de posse do visto, o nacional consiga, efetivamente, adentrar no território de outro Estado. Notem que, na prática, diversas são as situações em que, ainda que preenchidos os requisitos necessários, tanto para a obtenção do passaporte, quanto para a obtenção de visto para um determinado destino, é possível afirmar que a pessoa conseguirá lograr êxito em sua viagem. É nessa perspectiva que é possível lembrar alguns exemplos como, dentre eles, a pessoa quer visitar, quer viajar para a China, brasileiro, quer viajar para a China, não tem passaporte. Primeiro passo, ele deve conseguir o passaporte. O passaporte é garantido a todo brasileiro? Em tese, sim. Existem fatores limitadores à obtenção do passaporte? Sim, existem vários fatores limitadores à obtenção dos passaportes. Não são fatores conclusivos que se encerram e que definem objetivamente a impossibilidade da emissão do passaporte, mas estabelecem, sim, algumas limitações à sua obtenção. Vejamos, quais são essas limitações para a obtenção dos passaportes? Se houver uma ação penal pendente contra o interessado e esta ação penal seja de grande atenção para com o Estado, de modo que com o passaporte em mãos, essa pessoa possa se evadir do território nacional e para cá não retornar. Esta é uma condição que pode ser impeditiva para a obtenção do passaporte. Para além, se o requerente violou qualquer das regulamentações, qualquer da regulamentação para a obtenção do passaporte. pode parecer besteira, mas você encontra no site, no sítio eletrônico da Polícia Federal, quais são os requisitos necessários para a obtenção do documento de viagem. Se você não preenche os requisitos, objetivos, mínimos, sequer você conseguirá progredir com o seu pedido para a emissão de seu documento de viagem, de seu passaporte. O simples fato de não levar um dos documentos necessários para a obtenção já restringe a possibilidade de sua obtenção. Aliás, tem um exemplo bastante próximo. O casal, comemorando seus 10 anos de casados, resolvem viajar para o exterior e, nesta viagem, eles aproveitariam para comemorar o período em que estiveram juntos, que estão juntos. O fato é que nem ele nem ela possuem o documento de viagem e passaporte. E pior, o destino que escolheram é um destino que exige uma autorização para lá viajar. Portanto, exige um visto. eis que eles passam os olhos rapidamente sobre o sítio eletrônico da Polícia Federal, responsável, órgão responsável no Brasil pela emissão dos passaportes e esquecem de observar que no caso de alteração do nome de um dos cônjuges, é necessário levar também a certidão de casamento. Mas, como a viagem deles estava muito próxima e deixaram tudo para a última hora, chegaram faltando duas semanas, chegaram faltando duas semanas para a viagem e agendaram um horário e levaram a documentação para a Polícia Federal, onde ele preencheu os requisitos e ela que havia alterado o seu nome e não se deu conta junto com ele, ambos não se deram conta de que havia a necessidade de apresentar também a certidão de casamento. Moral da história, ele conseguiu obter o passaporte para a semana seguinte e ela foi obrigada a reagendar a sua visita à Polícia Federal para apresentar a dita certidão de casamento, que é o documento enunciativo que deu origem a mudança de seu sobrenome. Portanto, aí sim, preenchido este requisito, ela poderá também obter o passaporte, mas quase perderam a viagem. Eu chamo agora a primeira pergunta de nossa aula. qual a diferença entre passaporte e visto? Como dito anteriormente, passaporte é o documento de viagem, aquele que identifica de forma não conclusiva o nacional de um estado. Quando eu digo não conclusiva, é porque o passaporte pode, em alguns estados, eu disse pode, em alguns estados, ser emitido também para estrangeiro. Este é o caso do Brasil. Já o visto é uma autorização do estado que garante a possibilidade dele para lá viajar, mas não garante a entrada e permanência desse nacional no outro estado concedente do visto, portanto, da autorização. Respondida esta pergunta, damos continuidade. Além dos fatores limitadores que disse agora, nós temos também como fator limitador a obtenção do documento de viagem, o fato do requerente ter se engajado em atividade nociva ao interesse do estado ou se o seu comportamento tenha sido depreciativo para a reputação do país. Notem que a moral pública retorna agora sob a roupagem de uma limitação para a obtenção do documento de viagem. Está aí o estado dizendo fulano, você agiu de forma nociva ao país. Não te concedo o passaporte. fulano, você agiu de forma que não interessa ao nosso país. Não te concedo o passaporte. Além de não obter o passaporte, você impede o fulano de viajar. Portanto, uma limitação direta à liberdade de circulação de pessoas. Outra limitação para a obtenção do documento de viagem de passaporte seria o caso da existência de importantes e concretas razões para a não expedição do tal documento consoante à legislação interna do país. Não necessariamente precisa ser uma legislação penal. Pode ser uma outra legislação. Está aí, encontra-se aí outra limitação direta à circulação internacional de pessoas sob a roupagem da não obtenção do documento de viagem. Uma questão de segurança nacional. Um profissional que exerceu determinada função, cargo e desempenhou determinada pesquisa cujo conteúdo é de altíssima importância para o Estado pode simplesmente vedar a permissão para que para a obtenção do documento de viagem passaporte. Além disso, se a emissão não parecer indicada por causa de qualquer motivo e agora sim especificamente relacionado à segurança nacional. se a pessoa se evadir do país e levar segredos do Estado. Está aí o caso dos do Edward Snowden que era um pesquisador um funcionário da CIA nos Estados Unidos e acabou vendendo segredos de seu país para terceiros e de lá se evadiu passando por vários Estados e continua sob perseguição abre aspas e fecha aspas dos Estados Unidos. O Edward Snowden é um exemplo de alguém que não deveria conseguir o passaporte mas ele conseguiu e conseguiu se evadir também de seu país. cabe observar também que doutrinariamente diversos são os conceitos de passaporte dentre esses conceitos é de suma importância para a evolução de nossa aula compreendermos alguns desses conceitos e portanto passarei agora a enunciá-los e dando também o nome de cada um dos autores que se debruçaram sobre o estudo do documento de viagem passaporte o primeiro conceito de passaporte vem da palavra inglesa aliás da palavra francesa passe passar com a palavra inglesa port que seria porta ou portão passe port passar o portão passar a fronteira na idade média as cidades europeias eram normalmente cercadas por muralhas que tinham um número determinado de entradas era necessário que o visitante obtivesse permissão para passar pela porta ou portão antes de entrar na cidade notem que como eu gosto de filmes vou dar mais uma dica recentemente falecido Humberto Eco autor do livro O Nome da Rosa que anos depois de sua publicação se tornou um filme homônimo e o filme no filme O Nome da Rosa notem que o tutor William de Baskerville acompanha seu tutelado o Adso e eles circulam sobre determinada região e para entrar na cidade eles precisam de uma autorização essa autorização representa um dos embriões conforme já afirmado anteriormente do documento passaporte bem como do visto para além disso notem que no filme O Nome da Rosa o tutor e o tutelado eles possuem uma relação contratual que para a circulação internacional de pessoas é bastante interessante e anos depois no século 17 esta relação contratual entre tutor e o tutelado passa a ser um denominado tour e grand tour portanto o nobre inglês entregava seu filho para um tutor e ele empreendia uma viagem que poderia ser uma viagem até a França uma viagem educacional cultural ou uma viagem para a Itália que era denominado grand tour e também uma viagem educacional cultural a primeira durava em torno de 3 a 6 meses e a segunda de 1 a 2 anos e notem que esta viagem era de suma importância para a consolidação da educação do nobre inglês passaporte dentre os diversos conceitos de passaporte continuando nós temos o conceito da legislação nacional dos diversos países assim vejamos o que dizem países esparsos por todo o globo com relação ao conteúdo do que seja o documento de viagem nas filipinas passaporte é conceituado como documento certificando ao cidadão filipino o seu conteúdo usado para o propósito de viajar já no canadá é o documento de identidade emitido pelo estado normalmente para seus próprios nacionais que solicita aos governos estrangeiros conceder ao portador passagem livre e segura e toda ajuda legal e proteção enquanto concentrar-se e encontrar-se sob sua jurisdição garantido implicitamente a readmissão no país do emitente notem que com relação ao canadá neste ano de 2016 nós tivemos uma novidade o canadá acertou um acordo bilateral com o brasil deixando de exigir visto para viagens ao canadá eis aí uma técnica dos países incentivarem não somente a liberdade de circulação de pessoas mas também incentivarem a economia de seus respectivos países tanto para o Brasil que poderá receber mais canadenses quanto o canadá que poderá receber mais brasileiros sob o prisma do turismo e os outros viéses de circulação internacional de pessoas outro conceito sobre de passaporte é o dado pela Índia para quem passaporte é o documento de identidade e nacionalidade emitido para cidadãos ou súditos de um estado que pretendam viajar ou visitar países estrangeiros documento que solicita e requer em nome do estado a todos os interessados que deem ao portador assistência e proteção como sujeito ou cidadão do estado emitente do passaporte nos países estrangeiros já na África do Sul o passaporte é o documento oficial chancelado com a assinatura de um secretário do interior que identifica o portador certifica nacionalidade solicitando aos interessados permissão para passar sem obstáculos além de fornecer ajuda e proteção em caso de necessidade com relação as definições doutrinárias nós temos as seguintes definições de vários juristas do direito internacional para VAIS passaporte é o documento de identidade de viagem emitido para os próprios nacionais do estado para Borrela é o passaporte o documento emitido pelas autoridades públicas competentes que certifica a identidade e a nacionalidade do titular permitindo-o atravessar as fronteiras do estado de origem para Miguel Reale é o documento emitido pelas autoridades públicas competentes que certifica a identidade e a nacionalidade do titular permitindo-lhe viajar sobre o território do estado que o concedeu ou dirigir-se a outro estado para o Conel passaporte é fundamentalmente um documento de identidade para a finalidade de viagens por derradeiro Lee identifica o passaporte como sendo documento oficial dando conhecimento e certificando o possuidor como cidadão do estado emitente percebam que nas diversas definições de passaporte tanto doutrinárias quanto as oficiais adotadas pelos países alguns restringem este documento de viagem como sendo meramente aquele documento que identifica o nacional de seu estado outros sabiamente a meu ver não o fazem esta restrição portanto permitem que o documento passaporte seja emitido também para estrangeiros esta é uma alternativa bastante interessante para não solucionar mas diminuir a possibilidade de problemas com relação aos casos de apatridia onde o fulano nasce em um estado e ele não recebe a atribuição de nacionalidade nesse estado onde ele nasceu porque lá o critério de nacionalidade não é o critério do solo não é o o critério não recebe a nacionalidade atribuição de nacionalidade de seu estado porque ele não nasceu no seu país que adota o critério do iusole assim para resolver problemas de apatridia nós temos a possibilidade de emissão do documento passaporte para aqueles que não são nacionais de seu estado por óbvio também que a apatridia não é o principal dos casos apenas um deles é possível também que estrangeiros que já estejam sob a chancela de determinada jurisdição estatal há bastante tempo portanto com visto permanente no país recebam a emissão do passaporte identificando ele como um não cidadão desse estado mas identificando ele como afeto a essa jurisdição assim nós temos também que analisar a função do passaporte se de um lado afirmei há pouco que a função do passaporte primordial é identificar o nacional de um estado de forma não conclusiva é possível observar também que na prática os estados emitem tais documentos tal documento apenas para os seus próprios cidadãos mas o passaporte é quase universalmente reconhecido como um documento público para uso internacional mais especificamente na fronteira de um estado para com o outro em alguns estados o passaporte não é só essencial para as viagens internacionais como tem uma importante função de controlar as saídas utilizado como medida de proteção à segurança interna e externa a medida que viabiliza a identificação de maus elementos procurados e que ainda não havia sido preso assim o passaporte ao identificar a pessoa ele acaba tendo uma função indireta de colaborar com a identificação de quem pratica atos ilícitos e etc nas fronteiras logo dentre outras funções do passaporte nós temos também no tocante a deportação ou expulsão onde o único estado obrigado a receber o deportado ou expulso é o estado emitente do passaporte por óbvio que no caso da deportação pode também ser o último destino na verdade a grande maioria dos estados não parece dar importância à nacionalidade dos que procuram entrar em seu território mas o essencial é que tenha um passaporte válido e que este passaporte permita em casos extremos ou não a repatriação para o destino de origem nós temos agora mais uma pergunta de um estudante qual a função do passaporte conforme dito a pouco a função do passaporte é identificar a pessoa portadora deste documento de viagem percebam que eu afirmei identificar a pessoa não somente o nacional porque o passaporte pode ser emitido conforme dito anteriormente para aquele que não seja nacional do estado emissor deste documento de viagem a função do passaporte indireta pode ser também para coibir aqueles que praticam atos danosos entre dentro de um estado vez que ao tentar se evadir o passaporte o identificará como o causador do dano do problema respondida esta pergunta daremos continuidade a nossa aula analisando especificamente os vistos e as suas espécies percebam que em regra todos os estados definem as autorizações de viagem como vistos permanentes que dão direito do estrangeiro fixar-se no novo estado vistos temporários com as mais diversas subespécies e vistos de turista e vistos oficiais vistos de cortesia e vistos de trânsito em regra são essas as espécies de cada um dos vistos o visto permanente como como acabei de dizer é aquele que dá direito de donacional fixar-se trabalhar e exercer a sua vida civil plenamente no novo estado de residência sem por óbvio sem por óbvio tornar-se um nacional desse estado mas apenas fixando residência permanente nele de outro lado o visto temporário é aquele visto que pode ter diversas subespécies diversas subespécies visto temporário na condição de desportista na condição de chefe de missão religiosa enfim tem n subespécies e cada um dos estados pode definir as subespécies necessárias para preencher os seus respectivos interesses o visto temporário meus caros ele delimita o período de tempo em que o estrangeiro pode ficar naquele estado bem como limita as funções as limita as funções as atribuições aquilo que poderá o estrangeiro realizar nesse estado de outro lado o visto oficial e diplomático é aquele visto que identifica aquele nacional que está a serviço do governo de um lado a serviço do poder executivo de um estado de outro lado a serviço da chancelaria de um estado a serviço do ministério de negócios estrangeiros do ministério das relações exteriores de um determinado estado visto diplomático para o primeiro caso visto oficial para o segundo o visto diplomático nós temos também o visto de trânsito o visto de trânsito é aquele concedido para o nacional de um estado que deverá para atingir seu destino passar por um estado ele não vai permanecer ele não é turista e via de regra o tempo de duração desse visto de trânsito é diminuto uma semana duas semanas três dias três a dez dias depende da legislação de cada estado nós temos também o não menos importante visto de turista o visto de turista é aquele que permite que o nacional de um estado ingresse e permaneça em outro estado para visitá-lo para conhecer a sua cultura com a finalidade portanto de lazer de enriquecimento cultural o visto de turista via de regra ele é concedido num período de 90 dias renovado por igual período todavia é preciso observar que depende da legislação de cada estado no Brasil os vistos são regulamentados pela lei 6815 de 1980 portanto o estatuto do estrangeiro e regulamentado pelo decreto 86715 de 1981 é nessa legislação brasileira que encontram-se as espécies de vistos existentes em nosso país bem como as peculiaridades para obtenção desses vistos é também no estatuto do estrangeiro que encontramos algumas normas específicas relacionadas a limitação da circulação internacional de pessoas explico as medidas de saída de estrangeiros encontram-se previstas no estatuto do estrangeiro a deportação a expulsão e a extradição lembrando que interessam especificamente a limitação à circulação internacional de pessoas notadamente a deportação e a expulsão sem ouvidar da extradição para além de tudo que estamos a falar cabe observarmos também que os vistos representam uma medida um mecanismo autorizador de viagem para a pessoa que pretende emigrar de seu estado seja de cunho definitivo ou temporário mas o visto como também dito anteriormente não garante a entrada do nacional de um estado em outro estado é apenas uma perspectiva de exercício do direito da liberdade pessoal de circulação internacional de pessoas imprescindível também observar no tocante aos passaportes que existem várias espécies deles o passaporte comum o passaporte oficial e o passaporte diplomático e cada um desses documentos de viagem encerram características específicas e direitos também lembrando que os passaportes diplomáticos e oficiais encerram em seu conteúdo as imunidades negociadas entre os estados por isso são oficiais e diplomáticos estes passaportes assim vamos verificar o que o estudante quer saber sobre o documento de viagem passaportes vistos e etc quais são as espécies de visto como disse agora as espécies de vistos são especificamente o visto permanente que dá o direito do nacional fixar-se permanentemente num determinado estado de outro lado o visto temporário o visto temporário é aquele que encerra uma série de outras especificidades que garantem por um período determinado de tempo a permanência do nacional de um estado em outro estado sob a função de desportista de missão religiosa enfim depende daquilo que é esmiuçado por cada um dos estados para além dos vistos temporários nós temos também os vistos oficiais os vistos oficiais são aqueles que identificam o nacional a serviço de seu estado temos também o visto diplomático o visto diplomático é aquele que identifica um membro da chancelaria de um país um representante do ministério de negócios estrangeiros do ministério das relações exteriores de um determinado país temos também o visto de trânsito que é aquele que permite o ingresso e permanência por um curto período de tempo do nacional de um estado para que ele perpassando por esse estado que concede esse visto de trânsito possa atingir êxito e chegar ao seu destino de interesse respondida a pergunta das diversas espécies de visto cabe ainda observar que essas espécies dependem da legislação de cada estado no Brasil a legislação responsável por vistos é a lei 6815 de 1980 bem como sua regulamentação que é o decreto 86715 de 1981 dando continuidade a nossa aula cabe e de suma importância trazer para vocês o decreto 5978 de 4 de dezembro de 2006 que alterou a redação do regulamento do documento de viagem portanto o Brasil reserva um decreto específico para tratar do documento de viagem vejamos quais são as inovações desse regulamento vigente há 10 anos no país lembrando que em 2015 nós tivemos uma alteração no tempo de validade do passaporte brasileiro que agora passa a ter validade de 10 anos para os adultos o artigo primeiro desse documento de viagem estabelece quais são esses documentos passaporte o lecê-passê a autorização de retorno ao Brasil o salvo conduto a cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente quando admitidos em tratados acordos e outros atos internacionais o certificado de membro de tripulação de transporte aéreo carteira de transporte marítimo são os documentos considerados como documentos de viagem sobre passaporte nós já trabalhamos a temática aliás é bastante interessante citar que no artigo sexto dessa regulamentação nós encontramos sobre passaporte diplomático conceder-se a passaporte diplomático ao presidente da república ao vice-presidente e a ex-presidentes da república a ministros de estado aos ocupantes de cargos de qualquer natureza especial e aos titulares e secretarias vinculadas à presidência da república aos governadores do estado e distrito federal aos funcionários de carreira diplomática em atividade e aposentados de oficial de chancelaria e aos vice-cônsules em exercícios aos correios diplomáticos aos adidos credenciados pelo ministério das relações exteriores aos militares a serviço em missões da organização das nações unidas e de outros organismos internacionais a critério do ministério das relações exteriores aos chefes de missões diplomáticas especiais e aos chefes de delegações em reuniões de caráter diplomático desde que designados por decreto aos membros do congresso nacional aos ministros do supremo tribunal federal dos tribunais superiores e do tribunal de contas da união ao procurador geral da república e aos subprocuradores gerais do ministério público federal e aos juízes brasileiros em tribunais internacionais judiciais ou tribunais internacionais arbitrais percebam que a concessão do passaporte diplomático ao cônjuge companheiro ou companheira e aos dependentes das pessoas indicadas neste artigo deve ser regulada pelo ministério das relações exteriores percebam que o rol das pessoas que tem direito ao passaporte diplomático é um rol exaustivo e não meramente enunciativo assim apenas estas pessoas designadas pelo artigo sexto em seus diversos incisos é que podem fazer gozo do passaporte diplomático para além disso também designa o conceito de passaporte oficial o passaporte oficial será concedido aos servidores da administração direta que viajem em missão oficial dos governos federal e estadual e do distrito federal aos servidores de autarquias do governo federal estadual e do distrito federal das empresas públicas das fundações federais e das sociedades de economia mista em que a união for acionista majoritária também se considerar passaporte oficial as pessoas que viajem em missão relevante para o país a critério do ministério das relações exteriores aos auxiliares de adidos credenciados pelos ministérios das relações exteriores da mesma forma apenas a estas pessoas conceder-se a o passaporte oficial esta foi nossa aula sobre os documentos de viagem passaportes e vistos vimos ao longo dela aspectos históricos o conceito de passaporte o conceito de visto suas respectivas funções e a quem deve ser concedido tais documentos e a possibilidade de autorização de viagem eu convido vocês a assistir nossa próxima aula sobre a liberdade de circulação turística sob o prisma do turismo eu sou o professor Rui Badaró e este é o programa Saber Direito muito obrigado por sua audiência tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail pra gente é saberdireito arroba stf ponto jus ponto br você também pode estudar pela internet é só acessar o site que você vê aí www.tvjustiça.jus.br Rui Badaró Transcrição e Legendas Pedro Negri